Sejam bem-vindos, muchachos e muchachas, à missão Bruxa Rainha, no Pesadelo, e com vocês, o Gui Shooter, sou eu mesmo. Vamos ver se tem alguma arma de nível laranja com esse pangalé. Não tem? Vou comprar só os itens de captação. Galera, para vocês fazerem essa missão secundária, vocês terão que vir até aqui, nessa localização, nessa área segura, e é só vocês interagirem com esse exclamação, que é a Dália. Ela fica bem aqui atrás dessa porta. Então, finalmente está aqui. Aqui é o cantinho dela. Tem nada para poder interagir, pegar? É só interagir com ela. Te chamei faz dias. Você é sempre tão lento? Talvez seja resistente às minhas invocações. Bom, os fortes são os mais difíceis, mas sempre são os mais recompensadores. Você deve ser a Bruxa. Quanto orgulho em me desprezar. Mas é claro, você não acredita nessas coisas. Estou aqui porque me contaram que você... tem uma habilidade. Você quer saber como andei por entre os zumbis sem ter sido atacada por eles. Não é isso? Ah, isso é possível? Para você? Não. Você é muito rude e ignorante para obter conhecimento tão profundo. Toma, Queen. Mas há outro caminho. Algo que posso fazer para você. Eu estou disposto a negociar. Você só está aqui porque eu quis. E é meu desejo que você adquira essa habilidade. Você precisará dela para me ser útil. À noite, você vai para as cavernas enquanto os notívagos estão caçando. Colete tantos cogumelos pretos que você puder. E eu usarei eles para preparar um extrato para você. Isso é tudo que te exijo. Por enquanto. É só aceitar agora. Apareceu a sugestão da missão secundária na tela. Pronto. Aqui tinha bem um item colecionável. Uma estátua. Acho que é nessa mesa aqui ou nessa? Eu acho que é nessa aqui. Eu já peguei já. Em uma missão primária. Uma das primeiras missões primárias que eu joguei. Galera, vou jogar à noite. Porque. Terei que entrar em uma caverna. E na caverna, galera. Se for durante o dia, vai ter voláteis. E durante a noite os voláteis saem para caçar. E não vai ter nenhum volátil dentro da caverna. Na noite. Vou perder tempo com vocês dois, não. Até saíram dali. Ah, está aqui. Ficou debaixo da escada. É, a ponte de espelho. Tentando me agarrar Quero ver se eu consigo matar aquele fugitivo Vem cá vem Tenta me agarrar de novo Toma Ai que delícia, beijou meu joelho Acionar a armadilha da luz E agora apago ele Não aconteceu nada Ele caiu sozinho Boa eu Ninguém viu Acabou o efeito da camuflagem na hora Exata Tinha que colocar o sangue no meio da tela mesmo Olá Tinha mais alguma coisa? Não O sangue na tela não deixou eu ver Se tinha mais alguma coisa eu não Peguei dinheiro Ser redondo Opa Vai passei direto Achei e já roubei Que beleza Ele foi rápido Sei que vai ser rápido também Não Acabou o efeito da camuflagem Vai logo Foi Ah Carteira Tá de sacanagem De novo Brincadeira não Uma Acabou o efeito da camuflagem Sentar nos sacos A caverna é bem aqui, galera Tem essa caixa de desdrop E aqui fica a entrada da caverna Um sobrevivente que tentou mergulhar Morreu afogado Tudo indica que era isso O zumbi arrastou para trás Toma 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 também Na água vocês não me veem, né Debaixo dela ou em cima dela Submessa nela Ou sobre ela vocês não me veem Vai agarrei Não ia morreu Morreu afogado Vou usar essas duas caixas aqui Para impedir que eles me ataquem Ah, manda a moalca aí não Para que manda a moalca Ai Eles tem que dar a volta A gente tem que dar a volta pela caixa E aí eu vou baixo Pelas caixas, né Ai Que delícia Decapitei o crânio dela A bateria da lanterna Fica na moral Fica Fica apagar e esperar um pouco Bom Agarra isso Agarra isso Ai Que delícia Repartir o corpo dele na vertical Mesmo ele No chão Galera A primeira coleta é aqui Dos gogumelos A segunda está aqui É só vocês apagarem a lanterna E verem onde está iluminado em verde Olha lá São os gogumelos As plantas Que a Dália Bruxa Ela é conhecida como bruxa Que é Aqui ó Apago a lanterna Onde eu vejo que está Iluminado em verde São os gogumelos Ó Peguei E acabou a iluminação De novo Maneiro Esse machado Olha lá A noite Como ele fica Iradão Machado Ferris Toma 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 também Vamos lá Baixa a mina Representa Eu me agachei Para poder acertá-los Acertá-los Os dois Eu não sei se eles estavam no mesmo nível Do que eu Na mesma superfície Errou Toma Ai Que delícia Agora sim Eu já partiu O corpo Dessa zumbi Na vertical E ela Em pé Tem mais aqui ó Cinco O sexto está aqui O sétimo E o oitavo Estão ali Dá para pular Sem um gancho E quem tiver o gancho É só usá-lo Aqui o Sétimo E o oitavo O nono E o décimo Estão ali Do outro lado Agora sim Tem que usar o gancho Ou correr E pular bem na beirada Poder alcançar do outro lado Quem não tiver o gancho Nono E o décimo E aqui é só mergulhar Na parte Que afunda Se cair na parte Na parte rasa Se no caso Eu cair Eu vou perder dano A parte rasa É ali Tadinho Morreu afogado Molote ali Tem um vendedor aqui Eu tinha esquecido De vir antes Nele Tem alguma arma Ei camarada Por aqui De nível laranja É o pangaré E meu nome não é psiu É game shooter Sua besta Pangaré Não tem Volace Bunda rachada Vai me ver não Ai Vai ficar espetadinho Não ficou espetadinho Peguei o incremento executor A gente foi lá O incremento executor Vamos pegar outro Aqui perto Aqui ó Nesse prédio Aqui tem um Tinha até esquecido Lembrei agora Que eu pego um No incremento executor Com o cadáver Do zumbi Quando eu lootei Esse prédio galera Tem três andagens De loot São três andagens Pra poder Lootearmos E aqui está O incremento executor Mais um Que beleza Componente eletrônico Vai pega aí Esse armário aqui Não perca o tempo Em abrir Sempre que está vazio Às vezes Aparece de algum Viral Durante o dia Ou à noite Ou no tívago Ou volátil Ficar preso Aqui dentro Mas é bem fácil Matá-los Matar um deles Quando ficam preso Quando fica preso Ficam preso Só um só Que fica preso Tem um volátil Aí no meu lado direito Opa Dois kits Médicos Beleza Já está amanhecendo Não vai me ver não Sua besta Carle podre Amanheceu Beleza Subi mais um nível De lenda Agora que eu vi Que beleza Por ter sobrevido A noite Vou aumentar aqui Estamina de novo Esperar Igualar Aqui os quatro Depois vou começar A aumentar Os danos Das armas de fogo Só entregar Para dar Dar Lélia Os Gocumelos O extrato O extrato lhe dará Alguma habilidade Para estar entre os zumbis Mas isso não vai durar muito E poderá embotar seus sentidos Soluções com maior potência Podem ser preparadas Mas elas irão exigir Agentes mais poderosos E mais risco Agora Está pronto para me servir O que você quer? De você? Absolutamente nada Nunca pedirei nada A você, Runner Deve ir atrás dos seus assuntos E fazer o que pensa que deve Um homem de livre arbítrio Mas a verdade É que você irá sempre seguir meus comandos Mesmo agora Você está sob meu controle Aqui galera Só pegar a poção Que ela preparou Poção de Gocumelos Da Dália Eu lhe convocarei novamente Quando a hora chegar Vá agora Aproveite Sua ilusão de liberdade Você pode sair Mas ainda não terminamos Você voltará Estou esperando Você acabar de falar Já acabou E agora galera É só pegar a recompensa Com ela Projeto Poção de Gocumelos De Dália Não usem Esse projeto galera Vocês saberão porquê E agora É só usar Equipar e usar Essa poção Está bem aqui Poção de Gocumelos Da Dália Não tem como usar Galera Aqui na área segura Olha lá Vamos apertar para usar Não usa Tem que sair aqui Sai daqui do meio Do telhado dessa casa Já não estou mais Já não estou mais Na área segura E agora sim Vou usar O bebê Ai Sua besta Lugar errado Aí sim Galera Vocês não sabem Mas eu estou Com os comandos aqui Invertidos Ah lá Boto para a esquerda Vai para a direita Boto para a direita Vai para a esquerda Boto para a frente Vai para trás Para trás Vai para frente É o efeito Da bebida Talvez um elixir Mais forte Tenha menos Efeitos colaterais Foi por isso Que eu falei Para vocês Não usar Aquele projeto Que eu peguei Porque ele causa Um efeito Colateral Galera Encerrei Finalizei Melhor dizendo Essa missão Secundária Bruxa Rainha Que eu fiz Sendo que Não acaba aqui As missões Secundárias Da Dahlia Não Tá Voltarei Em breve Nas próximas Missões Da Dahlia Que são Um total De quatro Opa Deu uma Tremida Até lá Fiquei preso Até a próxima Gameplay E aí